O Somer divulgou a classificação dos casais da ficção mais populares nas redes sociais entre os dias 4 a 11 de janeiro. Em quinto lugar ficou Nana e Aman, da série Diária e Amanet. O casal, que ficou em terceiro lugar na última semana, caiu duas posições. Em quarto lugar ficou Sussan e Omar, da série Kardesh Lirin. A produção tem mais dois casais nessa lista e vem fazendo um grande sucesso nas redes sociais. Em terceiro lugar ficou Doá e Fatir, da série Kizitik Sherbetê. O casal, que ficou em segundo lugar na semana passada, desceu uma classificação, mas continua no top 3 dos casais da ficção mais comentados nas redes sociais. Em segundo lugar ficou Asiye e Doruk, da série Kardesh Lirin. O casal, que estava em quinto lugar na semana passada, subiu na classificação. Em primeiro lugar, Reinando Absoluto, ficou o casal queridinho da Turquia no momento, Aybak e Berk, da série Kardesh Lirin. O casal da ficção, Seiran e Firit, da série Elik Chapkanen, não entraram na classificação dessa semana, mas isso pode mudar nas próximas classificações.